Olá, eu sou o William Chaves e está no ar mais um programa direto de Maricá. Mais de 300 homens atuaram no trabalho de retirada de árvores e resíduos das ruas de Maricá após o temporal que caiu sobre a cidade na segunda-feira. Foram mais de 100 árvores caídas e recolhidas por agentes das Secretarias de Conservação, Obras e Defesa Civil. Uma boa notícia é que apesar de chover mais de 40 milímetros em poucos minutos, a cidade não registrou alagamentos. O resultado é fruto do trabalho constante de dragagem e limpeza de rios e canais que a Prefeitura realiza em todo o município. E esse trabalho vai continuar. Os motoristas devem ficar atentos às novas mudanças no trânsito do centro da cidade. A Rua Ribeiro de Almeida, a Rua dos Bancos, teve o sentido de direção invertido. Quem vem do Hospital Conde Modesto Leal pode acessar a rua na altura da Praça Orlando de Barros Pimentel, passando pelos Correios, em direção à Praça do Turismo e ao bairro do Flamengo. Fique atento! Vamos falar de esporte. Os irmãos Mariana Mello e Pedro Tatuí, que representam Maricá em competições pelo Brasil e no exterior, quebraram mais um recorde. Eles nadaram no último domingo cerca de 7 quilômetros entre as ilhas Maricá e a praia de Itaipuassu, na altura da Rua 70. A travessia contou com o apoio da Prefeitura de Maricá e a participação de Ricardo Rato, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, para homologação da prova como oficial. Durante o percurso, os irmãos tiveram que lidar com a temperatura da água de 19 graus. Eles concluíram o percurso em aproximadamente 1 hora e 25. A travessia foi acompanhada por um árbitro internacional de maratonas aquáticas. Parabéns para nossos atletas! As políticas de segurança implementadas pelo município seguem avançando. Essa semana, a Estrada dos Cajueiros e a RJ 114, na divisa entre os bairros de Ubatiba e Silvado, tiveram os modos de segurança instalados. Dois policiais e agentes da Guarda Municipal irão atuar no módulo e monitorar as entradas da cidade. Uma viatura também ficará à disposição dos policiais. Os próximos bairros a serem contemplados são Recanto, em Itaipuassu, Marina, em São José do Embaçaí e Jaconé. Em Santa Paula, Bambuí, Inuã e Centro, os módulos já estão em funcionamento. O Direto de Maricá fica por aqui. Não deixe de acompanhar as notícias em nosso site e também nas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você.